Eu estou aqui no município de Cachoeirinha, mais precisamente na fazenda Santo Antônio, de propriedade do nosso amigo Raimundo Maior de Oliveira, que agora em 2016 está fazendo a segunda festa do Divino Espírito Santo aqui em sua fazenda. Raimundo, você está recebendo todos os seus amigos, todos os convidados que compareceram, mas eu queria mudar um pouco de assunto, mudar o foco da festa e perguntar sobre um zum 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 que está rolando aqui na região, que o senhor é pré-candidato a prefeito na cidade de Angico. Então eu gostaria que o senhor, com suas palavras, explicasse se realmente confere a informação ou se é apenas uma falácia do povo. Então eu queria que o senhor explicasse como é que está a situação política do Raimundo Maior hoje, se é realmente candidato lá na cidade de Angico. Confere, a informação é verdadeira, sou pré-candidato de Angico, já fui prefeito lá e o meu nome vai ficar para o povo olhar se eu mereço ser o prefeito de lá novamente. E já tenho a minha pré-candidata, uma moça muito preparada, diretora de colégio, formada, filha do presidente do PMDB e ele me conferiu o partido coligar comigo e lançando ela como candidata a vice. Já está preparado eu como pré-candidata a prefeito e ela pré-candidata a vice mesmo. Só está faltando nós ir para a rua pedir voto porque é proibido pela justiça, mas já estamos se preparando para o dia da eleição, no outro dia nós estamos na casa do eleitor. Quanto ao apoio da comunidade lá, o senhor está sendo bem recebido? A comunidade é o seguinte, vocês sabem, candidatura de prefeito, se tiver 20 candidatos, cada um é que é bom. Tem um que já ganhou, outro não ganhou. E aí eu sou o seguinte, eu acredito, eu acredito muito em Deus e confio no povo. Aquele povo esclarecido, aquele povo que já viu o que eu fiz, eu estou acreditando que eles votam em mim. Agora também eu não sei qual é o voto, porque tem tanta conversa, eu não quero saber a vida dos outros candidatos. Quem é se litam, se tem negócio de justiça, não. Quem for candidato é porque está dizendo que é, porque pode. Eu sei que eu que se for candidato resistado, não, sou um pré-candidato. E meu nome vai para a convenção, já estou só prestando marcado, está faltando acabar de ungir os candidatos, os pré-candidatos a vereador.